Fala pessoal, bom dia! Pessoal, grande dia hoje, tá? A gente esperou bastante pra esse dia e chega, né? Tudo que espera, um dia chega, né? Então tá chegando aí a nossa plantadeira nova, tá? Como a gente prometeu pra vocês, né? O pessoal acha que às vezes a gente foi lá só fazer vídeo e que não tinha comprado a plantadeira, escutei muitos comentários bestas desse jeito. Então assim, foi programado pra ela tá chegando até o final de julho, tá? Na verdade, final de junho, né? Passou um mês, né? E ela tá chegando agora, tá? Devido a aos problemas que tem aí no Brasil, né? Sobre a reposição de peças, de fabricação, problemas... Então, o grande dia chegou. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no barracão como é que tá? Vamos ver, tem que tirar a plantadeira que a gente vendeu da Stara, ainda tá aqui guardada, o T tá com a bateria descarregada, tá? Então acompanha nosso vídeo de hoje aí. Pessoal, tá aqui, ó, o pulverizador, o T, né? Tá guardado aqui dentro do barracão, coisa de tratamento de semente, a plantadeira que a gente vendeu aí da Stara também tá aqui, né? Ela tá com alguns pneus murchos também, vai ter que encher. Fernandinho, meu acerto aí, vai agilizar isso aí pra gente, tá? Então a gente tem que tirar a plantadeira, colocar pro lado de fora, porque já era pro cara ter vindo buscar. Então agora já não é mais a responsabilidade nossa, né? Deixou guardadinho enquanto não precisava do espaço. Agora a gente já precisa do espaço, então a Momentum vai ficar aqui, tá? Então a gente vai deixar ela nesse espaço aqui, ela vai caber certinho, tá? E ainda vai sobrar espaço pros tratores lá, pro pulverizador, tudo. Ela é comprida, né? Mas ela é estreita, ela tem 3,60m só. Essa aqui tem 7, né? Então ela vai caber certinho nesse vão aí, ó, né? E vai ficar pra lá. Então, como eu falei pra vocês, vai... Vamos carregar a bateria do T, que descarregou. Faz dias, já que ele tá parado, desde o dia das mudas, não mexeu mais. Pulverizador também regou a bateria. Teve que fazer um app, tá nele aí. E o tratador de semente também tá aqui, ó. A gente vai ajeitar tudo isso aqui agora no barracão. E a Momentum tá chegando. Chegou o momento da Momentum. Pessoal, o T é duas baterias, tá? Ó, olha como é que tá sujo isso. Vai entrando poeira, terra aí, ó. Deixa eu até dar uma lavada nesse lugar. Dura que é cheio de fusível, essas coisas. Tem uma caixa aqui de fusível também. Complicado lavar esses lugares, né? Tem que emplastificar tudo. Então, tá descarregado as baterias. Às vezes pode ter só isolado os polos também, né? Devido a sujeira que tá aí dentro dessa caixa. Olha aí. Vai juntando tudo quanto é tipo de semente e sujeira das roças, tudo aí, ó. Essa caixa tinha que ser mais bem vedada, né? Pode ficar entrando terra aí. Mas acontece, né? Tá trabalhando, não tem jeito. Olha o Fernandinho tirando fino aqui, ó. Pessoal, o Fernandinho e o Moacir ficou lá ajeitando o barracão. E eu vou dar um pulo ali em Paranavaí, tá? Nossa plantadeira tá lá. E a gente já vai acompanhar ela ali, ver como que ela chegou, tudo certinho, tá? E aí depois a gente acompanha ela chegando na fazenda, tá? Então vamos dar um pulo ali rapidinho pra gente ver ela em cima do caminhão. Pessoal, acabei de... Vamos chegar aqui no posto, tá? Ela daqui, ela vai lá pra fazenda. E olha aí, ó, quem chegou. Olha aí. Nossa Momento 24 linhas, hein? Top de linha mesmo, hein? Top, top, top. Ela tá meio desmontada ali ainda, né? Tem bastante peças ali que tem que montar. E a gente vai tá descarregando ela na fazenda. Provavelmente no próximo vídeo, tá, pessoal? Então vamos encontrar ela ali agora. Tá bom? Olha aí a bichona aí, ó. Agora a planta até é em cima de toco, hein? O cara reclamar que não tá rendendo agora. As peças aqui, ó. Uma caixa aqui também. E é assim que chega o meu momento, tá, pessoal? Pra ver embarcadona aí, ó. Tem que engatar aí o T pra descer ela. Mas ela desce normal, você não precisa de guincho pra tá tirando a plantadeira, né? De cima da... Do caminhão. Olha aí. Pessoal, até que enfim, hein? Chegou mesmo, hein? Olha só. Que top essa plantadeira, gente. Já vi ela um monte de vez, né? Mas quando a gente vê a nossa, é diferente, né? A gente fica contente, né? De ter podido comprar um equipamento desse nível, né? Nível de tecnologia que tem isso e plantabilidade, né? A versatilidade também, né? De transporte. Olha isso daí. Você vê aquela estreitinha pra você transportar. Não tem crise na hora do transporte. Você pode levar pra qualquer lugar. E a hora que abre, vira um monstro, né? Plantando aí com 24 linhas aí, né? Isso dá um rendimento absurdo. Com caixote de semente de 3.800 quilos, né? Então é muita coisa. Muito show demais, né? Pessoal, e por hoje é isso daí, tá? Só pra aguçar aí a curiosidade de vocês. O próximo vídeo agora, ela vai estar chegando lá na fazenda. A gente vai descarregar ela. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa plantadeira que a gente escolheu aí pra estar utilizando agora nas nossas áreas aí, tá bom? Então fica aí com o nosso vídeo de hoje. E não perde o de amanhã que vai ser a gente descarregando ela aí. Um vídeo super top também, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.